A Ordem dos Advogados de Moçambique emitiu este documento aqui. Só vou falar de alguns pontos, o tempo não consente para discutirmos todos os aspectos e fazermos uma observação à íntegra deste documento. Mas os pontos primeiros avançados neste documento são os seguintes. Primeiro, o fato de o Conselho Constitucional estar a promover entrevistas, estar a promover encontros em prol da famigerada e tão almejada verdade e justiça eleitoral. A Ordem dos Advogados entende que este exercício, por si só, ele não traz evidências de que este processo poderá ser transparente, não dá garantias. Há demais. Há uma questão que também é levantada aqui pela Ordem dos Advogados de Moçambique, que eu penso que também é fundamental para uma reflexão. Olha, o que o Conselho Constitucional diz estar a fazer? Diz estar a fazer com o fronto de atas. Luciano, a sua ata o que é que diz? A minha ata diz que o Partido X tem 200 votos. Muito bem. O que é que a ata do Stélio diz? Diz que o Partido X tem um número Y de votos. Tudo bem. O que é que a CNE diz? A CNE diz que tem um número X de votos. Ou seja, se o documento da Comissão Nacional de Eleições for diferente de todos os outros documentos, vai-se validar o documento da Comissão Nacional de Eleições. Por quê? Porque é o órgão oficial no processo de gestão eleitoral. E os demais são concorrentes, os que foram convidados a apresentar atas e editais. Ou seja, se não houver nenhuma coincidência nas atas dos partidos políticos, pelo menos duas, vai-se ter em conta a ata ou edital da Comissão Nacional de Eleições. A Ordem dos Advogados de Moçambique entende que isto não é um jogo de transparência. Porque não há evidências de que o documento que poderá ser validado é um documento autêntico. Este modelo de verificação de autenticidade do documento não funciona. Ainda diz assim a Ordem dos Advogados. Isso representa uma inovação em relação ao quadro legal vigente. Não é? Então, o exercício, na verdade, convenhamos, que está a ser feito pelo Conselho Constitucional, não é de investigação. É um exercício de verificação. Não é? É um exercício de verificação. Olha, o senhor tem dois, o senhor tem um, o senhor tem três, o senhor tem quatro, o CNE tem quatro, o senhor tem cinco, passa a CNE. A Ordem dos Advogados disse que este modelo aqui não é um modelo que traz uma transparência inquestionável. Não, não, não. Há demais. Não é assim como se faz a observação de acordo com o quadro jurídico vigente da autenticidade de um documento. E convenhamos, com todo o respeito ao Conselho Constitucional, eu penso que, de facto, a diferença, não é? A diferença de um documento em relação aos documentos possuídos pelos outros, não significa taxativamente que é o original ou que é o autêntico. Olha, vamos atender aos nossos queridos telespectadores.